Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Rodrigues. Presente. José Bárbara de Matos. Presente. Luciano Pires Medichini. Reginaldo César dos Santos. Presente. Antônio Fernando Guagem. Claudinei Francisco Bueno. Presente. Hernande Miranda. Presente. Meira Aparecida Ferreira. Presente. Ronaldo Beral. Presente. Havendo número legal, sob proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Eu peço ao vice que assuma a presidência para que eu faça a leitura do salto. Amém. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os Teus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumo, se desvanecem e os meus ossos ardem em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano em um deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Eu sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da Tua indignação e da Tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do Teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres. Já é vinda a sua hora. Porque os Teus servos amam até as pedras de Sião e se condõem com o Seu povo. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Atendeu a oração do Desemparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do Seu santuário, desde os céus baixou vistas à terra. Para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. A fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor. E o Senhor louvor, louvor e o Seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servir ao Senhor. Ele me abateu a força do caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra. E os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneceses todos. Eles envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás. E serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão tempo. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. E diante de ti se estabelecerá a sua decência. Dando continuidade aos nossos trabalhos, antes de passarmos para o expediente, informo aos senhores que temos um pedido de licença do senhor vereador Antônio Fernando Quaglio para discussão e votação. Eu peço ao secretário que faça a leitura do pedido e do parecer jurídico para o qual o requerimento passou. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arandu. Antônio Fernando Quaglio, brasileiro, maior, divorciado, microempresário, DRG número 19-944-350-26, São Paulo. CPF número 139-644-718-01. Residente na rua João Ferezin, número 330, Arandu, São Paulo. Eleito vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Vem bom acatamento de sempre na presença de vossa excelência nos termos do artigo 22, reciso 3 da Lei Orgânica Municipal de Arandu. Com o artigo 306, para o terceiro no Regimento Interno da Câmara Municipal de Arandu, requer licença do seu cargo pelo prazo de 120 dias para tratar de assuntos particulares a partir de 4 de abril de 2017, inclusive, teorias do quais pede definimento. Arandu, 30 de março de 2017, Antônio Fernando Quaglio. Parecer, pedido de licença de vereador. Requerimento de pedido de licença por 120 dias do senhor vereador Antônio Fernando Quaglio, dotado de 30 de março de 2017 e protocolado em 3 de abril de 2017. Licença nos termos do artigo 22, prático 3 da Lei Orgânica Municipal de Arandu e artigo 306, 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arandu. O pedido de licença do nobre Edil Antônio Fernando Guaglio, encontra amparo legal no artigo 22, inciso 3. O vereador poderá licenciar-se somente para tratar de assunto de interesse particular da Lei Orgânica Municipal, no artigo 306. O Regimento Interno da Câmara Municipal. O pedido de amparo legalmente deverá ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal por força do dispositivo nos artigos 26, inciso 4. da Lei Orgânica Municipal, o qual remete à matéria as formalidades constantes no Regimento Interno da Câmara Municipal de Arandu. Referido ao Regimento Interno, estabelece em seu artigo 220 que o pedido de licença de vereador deverá ser discutido em plenário na forma do artigo 307 do Regimento Interno em destaque. Desta forma, opinamos para que o pedido de licença apresentado pelo nobre vereador Antônio Fernando Guaglio seja apreciado pelo plenário da Câmara Municipal de Arandu. É o nosso parecer. Arandu, 4 de abril de 2017. Ronil do Falecido Simão, advogado. Coloca o pedido do senhor vereador em discussão. Ok. Ninguém querendo discutir. O pedido de licença do senhor vereador eu coloco em votação. Vereadores a favor permaneçam sentados contrários que eles levantarem. Rejeitado o pedido de licença por unanimidade. Informo que o pedido será constado em ata para registro desta casa. Na sequência, passamos para a leitura do expediente. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A presente comissão emite parecer favorável ao projeto de lei da autoria do senhor prefeito municipal que dispõe sobre suplementação e dedotação e da outras providências. Nosso parecer favorável foi citrada de crédito adicional suplementar para construção construção de calçadas no bairro Parque das Flores, aquisição de peixes para tradicional pesca no lago São João na Semana Santa, aquisição de uniformes escolares, câmara fria e refrigerador para cozinha piloto e etc. São as aquisições necessárias que precisam de licitação e dotação específicas para isso. É o parecer. Ronaldo Beraldo, relator, de acordo com o parecer José Bássio de Matos, presidente, Claudinei Francisco Põe no Médulo. Nossa, aqui é no expediente, não, senhor. Isso é a hora do dia. Deixa aqui, ó. Passa pra cá os projetos. Não, agora... Passa pra cá. Não, projeto só. Desculpa, senhor. Passamos pra... O expediente depois pra ordem do dia. Requerimentos, por favor. Tem problema. Desculpa. Tem problema. Vamos em sequência. Requerimento. Requeira a mesa após ouvir da casa dispensadas as formalidades regimentais seja oficiada ao senhor prefeito municipal no sentido de informar em que pé se encontra a situação do camping municipal. Justificativa para que a população possa ter uma área de lazer adequada para o lazer. Sala de sessões 4 de abril de 2017, Reginaldo Sérgio dos Santos, Vereador. Votação. Aprovado. Votou. Requeira a mesa após ouvir da casa dispensadas as formalidades regimentais seja oficiado ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, na pessoa da senhora Hortiana Notelo, os cumprimentos desta Casa de Leis pelo trabalho que vem sendo, vem realizando na sociedade. Há exemplo dos idosos e o curso de capacitação com o time de emprego, além de campanhas como todas contra a DEM. Justificativa a vocês todos nossos respeitosos cumprimentos pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo à frente do CRAS, de Arandu, junto com a nossa comunidade de Parabéns. Ronaldo Beraldo, Vereador. Requeira a mesa após ouvir da casa dispensadas as formalidades regimentais para que seja oficiado ao proprietário do terreno onde seria loteamento Araucalho, situado entre o Jardim Itália e o conjunto habitacional João Batista da Costa, no sentido do mesmo informar a esta casa se ainda tem a intenção de fazer o loteamento, pois achamos estranho ter uma plantação no local e muitos orandoenses tiveram prejuízos com tudo isso. Justificativa para responder o questionamento da população orandoense. Ronaldo Beraldo, Vereador. Estarei associado. Estarei associado. Em votação, aprovado por todos. Fiquei na mesa após ouvir da casa dispensadas as formalidades regimentais para que seja oficiado ao juiz especial criminal o seguinte. Considerando que o vosso vereador Antônio Fernando Guaglio, mandado de prisão expedido, requeiro à mesa que seja oficiado à Justiça Estadual da comarca de Avaré para que esta informe à Justiça Eleitoral de Arandu a certificação do trânsito em julgado da ação penal condenatória. Justificativo o vereador acima mencionado não compareceu nenhuma sessão da Câmara da Câmara Municipal por conta desse julgamento uma vez que o sabemos o mandato de prisão já foi expedido e a Câmara Municipal está desamparada juridicamente para tomar alguma providência pois não tem nenhum documento que informe sobre seus direitos políticos e a população tem questionado muito sobre a situação estando indignado pelo fato de como alguém está foragido da Justiça ainda detém o cargo de vereador legítimo representante do povo estado de sessões 4 de abril de 2017 Reginaldo César dos Santos vereador Ronaldo Peraldo vereador Claudinei Francisco Bueno vereador José Basso de Matos vereador experimento em votação aprovado por todos indicação indico muito espetuosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de estudar a possibilidade de incentivar a coleta de lixo seletiva de forma que possa orientar a população a separar o lixo reciclável do orgânico assim um pode ser coletado três vezes por semana e o outro duas vezes e ainda que juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente estudar a construção de um barracão no antigo matadouro uma espécie de cooperativa das catadores e reciclagem organizados para melhor atender a essa finalidade justificativa para que possamos dar um destino certo ao lixo em sua quase totalidade é enciclável Reginaldo dos Santos Verador Indicação Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de dar uma atenção especial para a estrada que dá acesso ao loteamento Terras de Santa Bárbara Justificativo A estrada está muito ruim e os moradores não estão com dificuldades para entrarem em os moradores estão com dificuldades para entrarem em suas residências Reginaldo Santos Verador Indicação Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal o sentido de juntamente com a polícia militar desenvolver um trabalho de orientação à população sobre o trânsito em todos os sentidos por exemplo falar o celular falta de cinto de segurança som alto etc Justificativa porque a partir de agora os policiais poderão multar quem estiver em desacordo com as normas de trânsito então entendemos ser de bom senso no primeiro mês desenvolveram um trabalho de orientação e conscientização para a população Reginaldo Santos Verador Indicação Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de contratar um brigadista bombeiro para acompanhar as ambulâncias e os eventos municipais Justificativa para atender normas de segurança Reginaldo Santos Verador Indicação Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de determinar que seja efetuado reparos na estrada municipal denominada Nelson Ferezinho pois a mesma está em situação precária e os moradores das propriedades correspondentes estão reclamando do estado de conservação Reginaldo Santos Verador Indicação Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de estudar a possibilidade de adquirir fita para os esportistas que praticam skates 25 metros Reginaldo Ronaldo Peraldo Verador Indicação Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de enviar para a Câmara para apreciação e deliberação projeto de lei que autoriza o prefeito municipal a efetuar serviços de entrega de terras bem como arrumar as estradas municipais justificativa para que esse serviço possa ser prestado para a população que não tem condições de pagar por ele Ronaldo Beraldo Verador Indicação Indico respeitosamente ao prefeito municipal no sentido de mandar efetuar reparos nas estradas municipais no bairro em Lúmas pois há muitos lugares que as pessoas estão com muita dificuldade de transitar devido ao estado ruim das estradas justificativo tal solicitação se faz a pedido da população José Bássio de Matos Vereador Indicação Indico Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de estudar a possibilidade de aumentar o valor do ticket de alimentação dos funcionários públicos municipais para que eles possam recuperar o valor da compra já que está defasado com relação à infração José Bássio de Matos Vereador Indicação Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de mandar pintar os prédios públicos municipais que ainda estão aguardando pintura nova a exemplo da biblioteca municipal casa de cultura velório mercado feira e etc justificativa todos estão com uma aparência muito desgastada Hernande Miranda vereador Indicação Indico respeitosamente ao senhor prefeito municipal no sentido de contratar um professor para administrar aulas de violão no profic como já acontecia antigamente justificativa com a retirada do projeto guri de Arandu pelo governador do estado no mandato de 2008 a 2012 por falta de espaço adequado perdemos muito pois várias crianças praticam aula de violão no projeto assim gostaríamos que vossa excelência fizesse essa importante contratação Hernande Miranda vereador ofício do senhor prefeito municipal encaminhando o balance de referente ao mês de janeiro de 2017 formo que as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal para providências terminada da leitura do expediente e antes de passar para a ordem do dia informo que o expediente está à disposição de todos passamos para a ordem do dia os projetos aprovados projeto de resolução autoriza o presidente da câmara municipal e efetuar despesas com o congresso estadual de municípios a câmara municipal de arandu resolve fica o presidente da câmara municipal autorizado a efetuar despesas com o congresso estadual de municípios e realizar no dia 24 e 28 de abril decorrente ano na cidade de Campos do Jordão a despesa constante no artigo 1 ocorrerá por dotações instrumentárias vigentes suplementadas se necessário essa resolução entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em votar câmara municipal de arandu 4 de abril de 2017 java rodrigues presidente caminhada comissão de finanças de orçamento para aparecer comissão e contabilidade a presente comissão emite parecer favorável ao projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal que dispõe sobre suplementação de dotação e da outras providências nosso parecer favorável pois se trata de crédito adicional suplementar para construção de calçadas no bairro Parque das Flores aquisição de peixes para o tradicional pesta no lago São João na semana santa aquisição de uniformes escolares câmara fria e refrigerador para a cozinha peloso e etc são as aquisições necessárias que precisam de licitação e dotação específicas para isso é o parecer Ronaldo Beraldo relator de acordo com o parecer José Passos de Mato presidente Claudinei Francisco Mendo projeto de lei em discussão